Cara de que? Cara de que? Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer Cara de inteligente É o que vamos ver De inteligente todo mundo vai fazer Continua fazendo Cara de que? Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer Cara de medo É o que vamos ver Cara de medo Todo mundo vai fazer Continua fazendo Cara de que? Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer Cara de apaixonado É o que vamos ver É o que vamos ver De apaixonado É o que vamos ver Cara de que? Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer Cara de sonho É o que vamos ver Cara de sono, todo mundo vai fazer Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer Cara de estátua É o que vamos ver Cara de estátua Todo mundo vai fazer Só mexe quando a música toca Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer Cara de alegria É o que vamos ver Que alegria Todo mundo vai fazer E o todo mundo vai fazer Para, 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 para Para, para, para